Bem, desejar boa tarde a todas e a todos. Tudo de bom, bom final de semana. Presidente, eu pela ordem... Presidente, bom final de semana. Presidente, se o senhor puder escutar um pouquinho, também ficaria bacana. Ok. Então, é... Já, já, Samuel. Já, já, Samuel. É o Abisteno. É o Abisteno 3491. Ok. Ok. Abstenção do deputado Samuel Malafaia. Deputado da enfermeira. Então, presidente, algumas semanas atrás, antes do governador ser acometido pela Covid-19, os funcionários da área da saúde pediram uma audiência com o governador. E ontem também eu pedi ao líder do governo, eu recebi uma ligação também de uma pessoa do próprio governo, informando que iria marcar essa reunião. E até agora não foi marcada. Ontem, nós estivemos em reunião com a área da saúde, que são os funcionários que foram contratados de forma direta com a organização social e essa reunião está marcada para amanhã. São funcionários do Carlos Chagas, que foram recrutados na rede social por conta dos trabalhadores que estavam sem pagamento, os seletistas estavam sem pagamento do Carlos Chagas. E a instituição recrutou profissionais de saúde no contrato direto por RPA. E essas pessoas trabalharam durante três meses, algumas, dois meses, estão sem o seu pagamento. Então, nós temos duas demandas da área da saúde. Esses profissionais que estão sem pagamento, são RPA. Os funcionários que estavam seletistas, parece que já foi pago do Hospital da Mãe, do próprio Carlos Chagas e de outros hospitais. E a questão do PCCS da saúde. Então, eu queria que V. Exª ajudasse nessa reunião. Já ajudou muito com a reunião com o secretário de saúde. Mas é importante a gente ter uma conversa com o governador. E aí, eu estendo essa solicitação ao deputado Márcio Pacheco, que informou que assim que o governador estivesse já superado a doença, que essa reunião seria marcada. Deputada enfermeira, eu pedi, nós falamos, estivemos juntos, recebi lá, com V. Exª, os representantes. À noite, eu estarei em um teatro com a presença do governador. Eu vou cobrar dele uma reunião, que o secretário possa recebê-las lá. Eu agradeço, eu agradeço. Ok. Então, nada mais a tratar na ordem.